Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 2 de Janeiro Memória dos Santos Basílio e Gregório Música Saudação Trinitária Hoje nós recordamos Dois grandes santos importantes Muito importantes Dentro de nossa fé cristã São Basílio e São Gregório São primos Lá de uma região antiquicíssima Do cristianismo Que a gente chama de Capadócia Antiga Anatólia Atual Turquia Onde se desenvolveu fortemente Grandemente Grandemente O monarquismo no Oriente Vamos rezar com eles Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus Nosso Pai Deus bendito Nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São João Glória a vós Senhor Naquele tempo João respondeu Eu batizo com água Mas no meio de vós Está aquele que vós Não conheceis Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para entender a palavra de Deus São Basílio Magno Ou São Basílio Grande São Basílio O Monge São Gregório São dois santos Que viveram o monarquismo Se a gente já viu Alguma vez Uma reportagem Ou imagens Uma região longe Lá na Turquia atual Que era 100% cristã Onde tem assim Tipo uns morros Assim grandes Parecendo enormes formigueiros E que dentro São igrejas São casas São moradias Pinturas belíssimas Pinturas ícones Belíssimos Lá viveram Basílio Gregório E uma multidão de santos Que viviam na fé Na paz No amor Eles criaram Eles iniciaram O monarquismo A vida monástica No Oriente Basílio escreveu Sobre o Espírito Santo Um belíssimo tratado Basílio escreveu Uma obra As catequeses batismais Mas a mensagem deles Para nós hoje É simples Seguir Jesus Seguir Jesus Servir Jesus Oração do Ângelus Oração do Ângelus Por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a selva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejam Dignos As promessas De Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem O ventre E não nos deixeis Cair de tentação Mas liberai-nos De tomar Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Fazer o bem sempre O bem a todos E o mal nunca a ninguém Verdadeiramente Esta é a nossa missão No mundo Promover e fazer o bem Sempre Indistintamente E o mal jamais Peçamos a força A benção E a graça De Deus Pela intercessão De São Basílio Magno E São Gregório Cuja memória litúrgica Hoje celebramos Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Pra sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Obrigado.